Graça e paz do nosso Deus na tua vida e vamos juntos meditar aqui nas Sagradas Escrituras. Que Deus, Ele mais uma vez, Ele esteja na tua vida e te conceda grandes bênçãos. O texto de hoje, Salmos 119, o verso 18, que nos traz a seguinte mensagem. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe, o salmista Davi, ele traz algo bastante interessante aqui para a nossa vida. Sabe, muitas das vezes, os nossos olhos, eles estão fechados. Estamos como cegos, como se tivéssemos uma venda nos nossos olhos. Mas o pior de tudo é porque muitas das vezes nós, mesmo que colocamos essas vendas. O pecado, ele tem nos cegado a cada dia. E às vezes nós queremos fechar os olhos para as maravilhas da lei de Deus. Para aquilo que Deus, Ele traz para a nossa vida. Sabe, devemos ser bastante sinceros. Aquilo que a gente acha que é o melhor, então muitas das vezes nós abrimos os olhos. Mas aquilo que não me convém, que me tira do comodismo muitas das vezes. Aí eu fecho os meus olhos. Mas a oração do salmista era para que os olhos dele fossem desvendados. Para que realmente ele visse as maravilhas da lei de Deus. Isso é uma oração sincera. Davi, ele não queria, muitas vezes, por ele mesmo, pelo eu dele. Ele não queria saber da lei de Deus. Mas ele via a necessidade de que os olhos dele se desvendassem. Para que ele visse realmente o que a lei de Deus traria na vida dele. Quem sabe aí eu estou falando para você. Que realmente tem fechado os olhos para a lei de Deus. Tem realmente deixado passar despercebido o que a lei de Deus, ela traz para a nossa vida. Mas que nós venhamos fazer essa oração sincera. Assim como o salmista Davi lhe fez. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Será que isso não é o teu desejo? Será que não era isso que estava faltando um pouco na tua vida aí? Para que você obedecesse completamente a Deus? Se isso for, fecha teus olhos aí também. E caso não for, vamos ainda afirmar ainda em Deus. Oremos neste momento. Eterno Deus e Pai, que nós possamos realmente estar com os olhos abertos para o que a tua lei, ela nos diz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus ele te abençoe e te guarde aí. Um grande abraço. E até amanhã, se assim o nosso Deus ele nos permitir. Tchau, tchau.